Sempre insinuante, Madonna diz que um pesado comediante brasileiro tem chances de ir para a cama com ela. Eu tenho muitas lembranças do Brasil. É uma cidade linda, majestosa, de tirar o fôlego. Gostaria de voltar e andar por Ipanema. São Paulo é diferente, muita loucura, fãs gritando no meio da rua 24 horas por dia. Madonna, eu já te vi algumas vezes nas quadras de basquete. Eu gostaria de saber se você tem o mesmo gosto pelo futebol. Ele me viu jogando basquete? Eu só comecei a me interessar por futebol quando vi as finais da Copa dos Estados Unidos. É incrível. Está sempre surpreendendo, escandalizando, seja pelo seu talento, seja pela sua ousadia. Você sabe onde é que você quer chegar? Eu sei onde eu quero ir, mas não fico planejando por meses e meses. Quando estou preparando um disco novo, eu faço muita pesquisa, muito trabalho em casa. Acho que é importante se preparar. Você tem medo de envelhecer? Não tenho medo de ficar velha. Eu tenho medo é da ideia de morrer. Envelhecer é um mistério e ficar velho pode significar a aproximação da morte. Eu não sei se você é o símbolo da Mulher Liberada dos anos 80 ou o protótipo da Mulher do ano 2000. Quem é você? Quando eu estou no palco, eu faço coisas diferentes, como gestos e interpretações sexuais. Coisas que só os homens fazem. Faço isso porque eu quero mostrar que as mulheres também podem ter uma atitude sexual forte. Você acha que os homens têm medo de você? Alguns homens, sim. Mas acho que há muitas mulheres também têm medo de mim. Porque elas se acostumaram com a ideia de que os homens é que devem se encarregar de tudo. Então me olham como alguém que vai contra a maré. E vou mesmo. Eu mudo a maneira das pessoas pensarem. Na verdade, a maioria das mulheres gostaria que eu calasse minha boca e desaparecesse. Eu fui embora com homens que eram gordos. Eu já fui para a cama com homens gordos. O importante é que o cara seja bonito por dentro. E um bom senso de humor sempre ajuda. Se você é comediante, tem pelo menos uma dessas qualidades. Então você tem chance.